Oi gente, tudo bem? Então, nesse vídeo eu tava jogando Among com o pessoal do Discord, inclusive se você ainda não tá lá, o link tá na descrição, tanto o link do Discord quanto o link do meu Instagram é privado, mas eu vou aceitar todo mundo, tá? Nessa partida, eu e a Maria éramos impostoras e eu trouxe um compilado de partidas, eu espero que vocês gostem e nós estávamos em calda, por isso que não vai ter muita interação no chat. Aí o sulista tinha apertado o botão um pouco, ele tava votado no Discord e ele queria que a gente desmontasse ele. E tipo, nós decidimos votar nele porque ele é sulista. Eu nem sei o que que eu tava dito, mas aí, tipo, eu tava rindo na cara dele. Ele falou que ele tinha me visto fechando a porta. Tipo... Tipo, what the fuck? Aí ele falou que era eu. Aí gente, o sulista tinha razão, era realmente eu. Aí sim, gente, o que eu trato ele é pura multa. É a minha forma de ter meu outro carinho. Quem tá no Discord sabe como que eu chamo as pessoas lá. Aí a maioria votou no sulista e ele foi rejetado. Desculpa, sulista. Ai, eu acho que tinha empurrado no negócio, eu não sei. Ai, a Gia falou que ela ia fazer lixo. Eu e a mãe. Ai, duas círicas. Gente, antes não ficavam essas tasks assim pra impostor não, né? Ai, mataram a Gia. E a Maria reportou. Ela falou que tinha um tanto de gente junto e... Ela só viu o corpo caindo. Ai, eu pensei em esquipar. Porém, eu fiquei com medo de só eu esquipar. Mas se eu tivesse esquipado a Maria, não teria sido ejetada. E nossa, eu fiquei muito triste. Muito mal por não ter esquipado. Enfim, Maria, desculpa. Desculpa, desculpa. Ai, tava só eu como impostora. Mas a Maria, ela me ajudou. Sabotando os negócios. Ai, eu tava jogando totalmente na estratégia, sabe? Eu queria muito a Gia, né? Ah, uma coisa. No outro vídeo de Among... A Maria me prendeu aí, gente. Enfim, no outro vídeo de Among que eu fiz... Algumas pessoas comentaram cores que meio que ajudam a se impostor mais vezes. Mas no meu caso, as únicas cores que funcionam mesmo são o marrom e azul escuro. Eu já joguei com todas as cores do jogo, eu acho. Mas tipo, as que eu vou impostor mais vezes foi marrom. E com a sua escolha. Então, testem. Porque talvez funcione com vocês. Eu tava vendo se o Gabriel ia fazer isso. Porque tipo, eu não tava conseguindo fazer aquela task. Eu nem sei se o impostor consegue fazer aquela task. Enfim. Entrei na elétrica, né? Pra ver se tinha alguém. Porque não tem nada melhor do que matar as pessoas na elétrica. Ai, todo mundo se juntou e... Eu fui olhar as câmeras. Tentar, né? Gente, muito obrigada pelo 5K. Muito, muito, muito obrigada pelo 5K. Eu... Eu nunca pensei que eu chegaria até aqui. Nunca, 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 nunca. Ai, eu tava caçando alguém, né? Que tivesse sozinha pra me matar. Porque... Eles estavam andando em bando. Ninguém na elétrica de novo. Ai, gente, eu... Não tava encontrando ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Ai, quando nós estávamos na cal... A gente desligava. Durante a partida, a gente só ligava mesmo na hora da discussão. Então, tipo... Nossa, eu podia ter mandado ele entrada no Poet. Mas... Não fez isso. Eu ia lá, tal, Gabriel. Mas aí, o verão chegou. Gente, eu tava... Mais perdida que cego e tiroteios. Tá doido? Não sei como eles... Não ficaram... Cabreiros comigo. Vem de fazer testes de novo... Ai, a Maria trancou aí, gente. Ai, a Maria trancou aí, gente. Na cafeteria. Eu podia ter mandado o Gabriel, não sei lá. Ai, 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 ai. Vem de fazer task de novo... Vem de fazer task de novo... Ai gente, eu fiquei andando para um lado e para o outro, com uma tardada, eu sei que é errado usar o termo e tardada, mas a Maria, ela me trancou aí, ai ai essa Maria, ai gente, tem gente que não gosta de ser impostor, mas eu vivo tipo, com a graça de ser tripulante, morrer e tentar adivinhar quem é, a verdade que eu gosto de dar dialogue, mas, nem sempre funciona né, ai eu finalmente fiz uma kill, ai eu ia sair na Mad Bay, porém estava bugada, então, eu saí na elétrica, elétrica, porém estava presa, ai eu estava esperando alguém rebordar o copo né, estava lá olhando se alguém rebordar, ai eu saí no Mad Bay, Eu acho que foi a Maria, eu quase não usei as sabotagens, ai eu preferi não fazer o negócio né, e ai eu vi que a Maria tinha vejado as portas para ninguém entrar, para a gente ganhar, para a gente ganhar, na estratégia mesmo, sabe, porque matar todos, e foi isso galerinha, ganhamos, jogamos muito, você está doido, ai eu fui rir na cara deles, babocas, outra perdida, que eu estava chegando com a galera do Discord, e que eu era impostora com a Coma 1, para vocês verem como a Coma 1 funciona, vim de fazer carro, é task né, eu vi que a Maria estava ali dando mole, porém, porém eu preferi, porém eu preferi não matar ela, gente, nós jogamos essa partida, já tem muito tempo, acho que tem mais de uma semana, não sei, pode ser exagero, mas já tem bastante tempo, eu nem lembro muito das coisas que aconteceram, eu vi o Ferraz dando mole ali, e bom, matei, bom né, só tinham dois tutos disponíveis, e eu preferi sair nesse, se tivesse alguém nas câmeras eu estaria vendo, eu acho que eu não sabotei nada, é eu não sabotei nada, eu estava esperando alguém abordar o corpo, para eu me fingir, a sua unça sabe, ai sabotei não é mais triste, ou não, não sei, a gente está fazendo aquela task que demora pra cacete, eita, gente ninguém tinha encontrado o corpo do Ferraz ainda, tadinha, e nós ganhamos, foi super rapidinha essa, outra parte, tem que eu era impostora, essa daí eu acho que eu estava jogando, deixa eu ver, é, eu acho que eu estava jogando com aleatórios, é, aleatórios, e com a cor azul, olha só, é sério gente, testem, essas cores elas são muito boas, pelo menos funcionam, as vezes comigo, quando eu estava jogando com o pessoal do Discord, eu fui impostora várias vezes, porém, eu coloquei só as que nós ganhávamos, aí apertaram o botão, o vermelho, apertou o botão, aí começou a falar que era o azul, azul escuro, aí eu mandei um tanto de ponto de interrogação, né, eita, aí ele falou que tinha saído da ventilação, gente, vocês viram, no início da partida, eu não usei nenhum duto, nenhuma tubulação, e aí eu ia falar, vota em mim, porém, eu, eu não queria que eles votassem, aí eu me fingi, né, a sonsa, eu falei, ai, não sou eu, gente, eu demoro muito pra digitar com o celular virado, porque geralmente eu, eu uso ele entrado, então eu cometo vários erros de português, mas é só por falta de costume mesmo, aí eu mandei, eu tava com muita raiva, muita raiva, porque eu não tinha saído de nenhum duto, é, gente, eu fiquei com muita raiva desse vermelho, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ai, tipo, eu falei que eu não tinha nenhuma desca que mostrasse, que provasse que era eu, né, e foi isso, eu também votei em mim, auge, e ai eu fui ejetada, nossa, eu fiquei muito brava, porque eu não saí de ventilação nenhuma, esse vermelho foi muito cagado. Nessa daí, eu não era impostora, eu era tripulante, e eu queria dizer que essa tese que assim é muito satisfatória, e ai eu rebordei o corpo, né, vocês viram que tava, ai, agora eu não lembro as cores, mas tipo, mataram ali, tá ligado? Aí eu comecei a acusar o preto e o verde, e ai eu comecei a acusar o preto e o verde, porque eles que estavam lá em cima do copo, e ai eles estavam falando que era eu, tipo, eu odeio jogar com pessoas que são assim, odeio, na verdade eu odeio jogar a mão, porque eu passo muita raiva, é uma relação de amor e ódio, sabe, tem uns momentos, ai eu falei, né, podem votar, porque não era eu, eles iam se ferrar, ai eu tava falando, ai vão tirar um inocente, mas nem deu tempo de mandar, porque eu sou muito lerda titano com o celular virado, ai eu fui agitada, e eu fiquei muito brava, meu Deus, muito, muito, muito brava. A outra coisa que eu costumo falar é, tipo, vocês vão ter sangue de inocente nas mãos de vocês, é, essa é muito foda. E ai, o verde claro, que tinha me tirado aquela hora, falou que era o preto, porque, tipo, ai ele deu a justificativa dele lá, mas eu tava torcendo pra eles perderem, e eu jurava que era o verde claro e o preto os impostores, porém era só o preto mesmo. E ai nós ganhamos, mas eu queria que eles tivessem perdido, porque eles foram muito ridículos comigo. Outra partida que eu era impostora, essa eu também tava jogando com um aleatório. Ai gente, eu tava usando um chapéu de vaqueira. Essa partida eu joguei, eu acho que, antes de ontem. É, é um confilado, e ai eu matei ali. Tipo, coragem, muita, muita, muita coragem pra matar ali. Tava esperando alguém reportar o corpo. Aí eu fingi, né, tô fazendo tais que reportaram o corpo do vermelho. Aí eu já tava pronta, né, pra me fingir de atriz, caso alguém me acusasse. Aí falaram, aí eu perdi onde, né, mas ele já tinha dito onde é que tava indo. Não faria sentido. O amazenamento. Gente, eu jogo Among, há bastante tempo já, antes dele virar raipado. E até hoje eu não sei o nome dos lugares. Eu sei que não é o amarelo porque tava comigo. Realmente não era amarelo. Abobro. Peraí, abobro. Não, não é abobro. Abobada. Realmente não era. Aí o azul falou, porque o meu nome tá vermelho. Ai meu Deus. Gente, é complicado jogar com parceiros impostores desse jeito. Às vezes quando eu sou impostora, eu faço coisas parecidas, mas quando os outros fazem eu julgo. Enfim, é hipocrisia. Aí o Ciano, ele falou isso, né. Enfim, vou dar um nome. Aí ele falou, sou eu e o azul escuro. Ele nos entregou. Ele foi muito índico. Aí eu falei, é, votem na gente. E as pessoas votaram, votaram nele, mas também esquivaram. Ai, ai, popocas, quando eu tenho essa chance, não podem desperdiçar. Por mais que algumas pessoas brinquem, né. Enfim, popocas, ok. Aí, se eu bater um O2, O2. Ai, gente, eu não gosto de jogar com a long com a velocidade alta. Tipo, sei lá, ficam, hein. Vocês gostam? Não gostam muito, não. Ai, fizeram, né, o bagulhinho lá do O2. Podia ter me dado, podia, mas fiquei com medo, receio e tal. Ai, gente, deu... Deu cânibre no pé. Caraca. Ai, eu vim de fazer a task do cartão. Que as vezes... A maioria das vezes eu faço rápido, porque... A maioria das vezes é de primeira, né. Ai, eu matei uma O2. E... Eu não tenho o costume de reportar quando eu mato. Sou meio errado, né. Enfim. É... Ai, o verde. Ele falou... Ele rebordou, né. Ele rebordou. Eu tava morrendo de medo dele... Falar que ele riu. Ai, ele falou laranja. Tipo... What the fuck laranja? Ai, ele escreveu um pouquinho errado, né. Mas tudo bem, tudo bem. Ai, meio que eles começaram a... Como é que fala? Se apontar entre si. E... Enfim, virou uma confusão. Eles ficaram lá, hein. É o laranja. Ai, é o verde. E ai, eu fiquei... Uh, isso mesmo. Briguem. É... Eu votei no laranja, porque... Não sei. Mas eu fiquei tipo... Mano, se eu tivesse votado no verde... Eu só precisaria matar um. Porém, tudo bem. Vou tentar ganhar esse negócio aqui ainda. E... Bom... Eles estavam se acusando, né. Entre si. Então, tipo... Tava bem facinho pra eu ganhar. Era só matar... O rosa. E ai, eles iam desconfiar. Mas, enfim. Nem precisei. Ai, o... É... Laranja abertou o botão e... Pra... Tipo... Pra acusar o verde. Ai, eu perguntei pro rosa. Em quem nós iríamos votar. Porque... Tava dependendo da gente. O rosa falou que ia no verde. Ai, tipo... Ai, eu vou no verde também, né. Nós votamos no... Verde. 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 Ai, o verde começou a chegar... Foi muito engraçado. Ai, beleza. A maioria votou nele. E... Foi ajeitado. Ajeitado. Ajeita. Ajeita... Ajeita. 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 O botão e eu tava esperando O tempo de que eu carregar Pra matar e já ganhou Porém, a rosa Rosa, não sei, apertou E Aí a gente já tava tipo Ah, não era o verde O verde tava coçando um laranja Então Vamos no laranja, né Aí eu comecei a me fazer a sonsa Mano, não era o verde Aí O laranja começou a jogar a polpa Pra cima de mim Aí a rosa falou Você disse que era o verde Quer dizer, eu não sei mais Eu acho que vocês conseguiram entender o que ela quis falar, né Aí eu Ele foi Ejetado inocentemente Nossa Braba, 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 braba Aí o laranja falou que só tinha gozado O verde porque ele tinha gozado Ele, maolo, maolo Caso de família Tá diferente E aí tipo Gente, isso não é motivo pra gozar Eu sei que tipo Na hora A gente fica Vem o pistola E fala qualquer coisa Mas Aí eles vão ver o que aconteceu Por causa dessa briga deles dois Aí eu falei Aí eu falei Vou de laranja Aí eu falei Não sou eu E se eu sair Você ganha Porque o laranja tava me gozando, né Aí o conservador O laranja também Nice, nice Vitória E tal Aí o laranja foi Ejetado E eu ganhei Não, gente Eu joguei muito Se eu não tinha até Me entregado Mas Bobinhos Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijo Tome bem, viu Boa noite Boa noite Boa noite